A comunidade está revoltada. Quem mora nessa área do bairro Campestre não tem como chegar do outro lado porque a ponte está completamente destruída desde o dia 4 de janeiro devido às fortes chuvas. Todo mundo quer trabalhar na padaria, fazer compra, mercado, é tudo desse lado de cá. Eu já estou com 51 anos, nunca fiquei sem ponte. A comunidade é rural e por aqui não existe nenhum tipo de comércio. Quem deseja ir na padaria, no mercado ou até mesmo pegar o ônibus tem que andar mais de dois quilômetros e meio para chegar do outro lado. Eu tenho um problema no sangue, anemia crônica, então eu dependo muito da ponte para vir aqui pegar o ônibus. Então a gente gostaria que desse uma solução. Jamila estuda à tarde, mas teve que trocar o horário da aula por causa das altas temperaturas nesse período. Como a menina tem problemas de saúde, ela mostra indignação com o descaso. A minha mãe já fez três abaixo assinado e não deu nada. Foi na prefeitura e disseram que não tem o verbo. E o que eles fazem com o dinheiro do nosso imposto? Eu queria uma ponte, né? Porque não dá para ir todo dia pelo caminho mais longe. Pessoas que trabalham do outro lado da ponte têm que sair mais cedo de casa para conseguir chegar a tempo no serviço. E revelam que não aguentam mais a situação, já comunicada à prefeitura. A minha filha trabalha no restaurante de noite, né? Então eu não tenho horário para sair de lá, né? Então ela sai três horas, quatro horas. Às vezes a gente tem que vir buscar ela. Então nós temos que dar aquela volta toda por lá, naquele beco lá perigoso, né? É isso que a gente quer, que eles façam a ponte que serve para nós. E a gente tem que vir buscar ela.